Você foi alimentando minha esperança Você foi alimentando minha ilusão Você foi fazendo aos poucos a minha cabeça Sua mente travessa foi tomando conta do meu coração Quando você percebeu minha alma sonhando no espaço Quando você percebeu os meus olhos saindo do ar Quando você percebeu o meu corpo dormindo em seus braços Devagarinho saiu de mansinho pra me abandonar Depois quando eu acordei assustada e desesperada Notei que tinha amanhecido o meu sonho flor e do chão não era nada Não, você foi ingrato comigo Não me deu chance pra pedir arrego Você roubou meu motivo de sonho e sorriso Roubou meu sossego Você roubou meu motivo de sonho e sorriso Roubou meu sossego Quando você percebeu minha alma sonhando no espaço Quando você percebeu os meus olhos saindo do ar Quando você percebeu o meu corpo dormindo em seus braços Devagarinho saiu de mansinho pra me abandonar Depois quando eu acordei assustada e desesperada Notei que tinha amanhecido o meu sonho e do chão não era nada Não, você foi ingrato comigo Não me deu chance pra pedir arrego Você roubou meu motivo de sonho e sorriso Roubou meu sossego Você roubou meu motivo de sonho e sorriso Roubou meu sossego Ah, 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 ah